Prova Real da Adição e da Subtração Se a operação matemática realizada, como no caso da subtração, da adição, da divisão ou da multiplicação, está correta. Para isso, basta realizar uma operação inversa e aí nós teremos a prova real. E como é feita esta prova real, Tia Vivi? Vamos lá? Vou explicar. Vamos fazer uma adição. 525 mais 341. Na adição, vamos os termos. Aqui, primeira, parcela, segunda, parcela, soma ou total. Agora, vamos realizar a adição. Lembrando, a operação matemática começa da unidade para a dezena, da dezena para a centena. E agora, como fazemos para realizar a prova real e verificar se esta operação matemática está correta? Vamos fazer uma operação inversa. No caso, a operação inversa é a subtração. Então, agora, nós iremos fazer uma subtração. E como nós iremos armar a subtração? Nós iremos pegar a soma ou total, 866, menos a segunda parcela, 341. E realizamos a subtração. 6, menos 1, 5. 6, menos 4, 2. 8, menos 3, 5. O resultado dessa subtração, 525. Valor da primeira parcela, 525. Então, nós conseguimos confirmar que a nossa adição está correta. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer uma adição. 256 mais 133. Então, temos a primeira parcela e a segunda parcela. 6, mais 3, 9. 5, mais 3, 8. 2, mais 1, 3. Essa é a soma ou total da nossa adição. Agora, através da subtração, vamos realizar a prova real. Pegamos o total, 389, menos a segunda parcela, 133. 9, menos 3, 6. 6, 8, menos 3, 5. 3, menos 1, 2. O resultado dessa subtração, 256. 256. O valor da primeira parcela, 256. Confirmamos que a nossa adição está correta. Agora, vamos para a subtração? Vamos realizar uma subtração e depois faremos a prova real. 866, menos 341. Usamos os termos. Subtraindo. Minuendo. Subtraindo. Resto ou diferença. Então, vamos realizar a subtração? 6, menos 1, 5. 6, menos 4, 2. 8, menos 3, 5. Então, o resto ou diferença da nossa subtração, 525. E agora, como faremos a prova real? Faremos uma operação inversa, que no caso é a adição. Como vamos armar esta prova real? Nós iremos pegar o resto ou diferença, aqui no caso, 525, mais o subtraendo, 341. E vamos realizar a adição. O total dessa adição, 866. O valor do minuendo, 866. Então, a nossa subtração está correta. Vamos para mais um exemplo. Duzentos e quarenta e três, menos cento e vinte e um. Minuendo, subtraendo. Começamos da unidade para a dezena, da dezena para a centena. Três, menos um, dois. Quatro, menos dois, dois. Dois, menos um, um. O resto ou diferença dessa subtração, cento e vinte e dois. Agora, iremos fazer a prova real. Pegamos o resto ou diferença, cento e vinte e dois, mais o subtraendo, cento e vinte e um. Realizamos a adição. Dois, mais um, três. Dois, mais dois, quatro. Um, mais um, dois. O total dessa adição, duzentos e quarenta e três. O valor do minuendo, duzentos e quarenta e três. Então, a nossa subtração está correta. Vamos para as nossas atividades? Agora, é a sua vez. Efetue as operações e depois use a operação inversa para conferir os resultados. Aí, nós temos quatro operações. A primeira, a má adição. Quatrocentos e vinte e seis, mais cento e trinta e cinco. Aí, você irá fazer a operação inversa para confirmar se essa adição está correta. Irá fazer a prova real. A operação inversa, no caso, é a subtração. Ao lado, cento e vinte e três, mais duzentos e trinta e quatro. Outra subtração. Abaixe, duzentos e quarenta e oito, menos cento e trinta e seis. Aqui, você irá fazer uma subtração. Depois, fará a prova real, que será uma adição. A operação inversa. Ao lado, trezentos e vinte e cinco, menos cento e dezoito. Número dois. Ligue os cartões para formar somas iguais a dez. Então, nós temos na primeira coluna nove, três, cinco, quatro, dois. Na segunda coluna, um, oito, seis, sete e cinco. Você irá ligar o número, um número, um número, a outro número e o total deve ser dez. Número três. Agora, ligue os cartões para formar somas iguais a cem. Então, agora, na primeira coluna, nós temos trinta e sete, quarenta e dois, cinquenta e um, dezessete e noventa e dois. Na segunda coluna, nós temos oitenta e três, oito, sessenta e três, cinquenta e oito e quarenta e nove. Vocês lembram que há uns capítulos atrás, nós estudamos valor aproximado, numeração aproximada? Para facilitar essa atividade, vocês podem usar a aproximação para depois fazer a operação correta para ver o resultado. Como assim, tia Bíblia? Vamos lá, tia Bíblia vai ajudar nessa primeira atividade. Nós precisamos formar um número sempre. Na primeira coluna, nós temos o trinta e sete. Na segunda coluna, o primeiro número é oitenta e três. Então, vamos lá. Trinta e sete está próximo de quarenta. Oitenta e três está próximo de oitenta. Então, oitenta mais quarenta, zero mais zero, é zero. Oito mais quatro, doze. O total, cento e vinte. Passou, passou. Nós queremos cem. Então, não é trinta e sete mais oitenta e três. Vamos para o número de baixo. Trinta e sete mais oito. Nós já sabemos que não vai dar. Trinta e sete, valor aproximado? Quarenta. Oito, valor aproximado? Dez. Quarenta mais dez? Cinquenta. Bem longe do que nós precisamos. Então, vamos para o número de baixo. Trinta e sete, valor aproximado? Quarenta. Sessenta, valor aproximado? Sessenta e três. Valor aproximado? Sessenta. Sessenta mais quarenta? Cem. Mas será que realmente é cem? Vamos para a adição trinta e sete, mais sessenta e três. Sete mais três, dez. Vai um. Três mais um, quatro. Quatro mais seis, dez. O resultado dessa adição, cem. Então, agora eu posso ligar o número trinta e sete ao número sessenta e três. E assim, vocês irão fazer os próximos. Página cento e trinta e nove, resolvendo problemas. Número um, Gabriela comprou um tênis por noventa reais e um relógio por setenta reais. Pagou com quatro cédulas de cinquenta reais. Quanto recebeu do troco? Tá. Vou ajudar. Quatro cédulas de cinquenta reais. Cinquenta. 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 Zero mais zero, zero. Mais zero, zero. Mais zero, zero. Zero. Cinco mais cinco. Dez. Dez mais cinco. Quinze. Quinze. Quinze mais cinco, vinte. O total dessa adição, duzentos. Então, se Gabriela pagou com quatro cédulas de cinquenta reais, Gabriela tem duzentos reais. A pergunta é, quanto ela recebeu de troco? Vocês precisam fazer mais uma operação matemática. Vocês precisam somar o valor do tênis e o valor do relógio. Aí, vocês vão ter o valor de quanto Gabriela gastou. Vocês já sabem que ela pagou com duzentos reais. Com o valor que ela gastou, vocês poderão fazer uma subtração do valor que ela tem com o valor que ela gastou. E aí, vocês saberão quanto Gabriela recebeu de troco. Número dois. A Gabriela comprou um rádio e uma bicicleta por trezentos e cinquenta e sim. O rádio custou cento e cinquenta. Quanto custou a bicicleta? Essa está bem fácil, terceiro ano. Número três. No estacionamento de um supermercado, havia duzentos e oitenta e cinco carros. Na primeira hora, saíram cento e vinte e três e chegaram oitenta e cinco. Quantos carros permaneceram estacionados? Olha, na primeira hora, tinha, tinham duzentos e oitenta e cinco carros. Cento e vinte e três foram embora, só que chegaram oitenta e cinco. Quantos carros ficaram no estacionamento? Bem fácil também, terceiro ano. Número quatro. Elabore um problema cujo resultado deve ser dado pela subtração sessenta e quatro menos vinte e quatro. Vocês vão elaborar um problema, usar essa subtração e o resultado da subtração. Ok? Capriche. Lembrando, terceiro ano. O primeiro passo para resolvermos problemas é entender, ler, compreender o que está sendo solicitado. Após a leitura, aí sim vocês comecem a fazer a operação matemática. Caprichem na atividade. Beijos e até a próxima aula.